Música Baja de un accidente? Si, cuando yo iba de Playa para San Nicolás De Playa para San Nicolás? Si, entonces... No, por la culpa de las curvas Cuando yo iba para San Nicolás Wanda, wanda, wanda Que curva de San Nicolás para Playa San Nicolás para Playa No tiene curva, Gallo No tiene curva, la curva de Beatriz Que estaba sentado ahí Al lado mío Amiga, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me voy a casa con mi ex-boyfriend ¿Qué voy a decir con mi ex-boyfriend? ¡Vaí de un coño! Él avisa a mi verdad Que todavía mata sus culpas a su locura ¡Majos! Bueno, gente, está duro La gama buscó un otro método Ok Preparada, ¿no? Preparada Ok Abrimos bocas Abrimos bocas Pull Ahí voy Está viniendo Está ahí Está viniendo Brain chines Interesente ¿Por qué, Gallo? ¡ 네가 un conocido! Pocó ¡ cheers! É sério? Expliquei, expliquei o problema. O que é o problema? Galo, vamos ajudar-me. Eu vou sempre atacar na agenda de mulher. Eu também sou. Eu não sei, compa... Eu não sei o que é o trigo, não? Ah, você chega... Você vai de viajar com ela. Por favor, se me ama, Galo. Se me ama o trigo. Claro, agora... Isso é louco. Mulher não... Então, nada cai. Mas você sabe com o paciente. Ok, eu vou dar um exemplo Para passar aqui comigo. Lága uma mulher, passa... Ei, eu tenho problema. Eu tenho problema. Desculpa. Como vai? Bom? Eu tenho que guardar no taxi. Não tem problema. Mas eu quero ver uma coisa. Eu vou dar 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 uma coisa em um número de um para dez. O que é um número? Cinco. Cinco. Onde você mudou? Não. Cinco meses. Eu fico. Porque Gabi ganha um dinner por tu. Comi. Nós estamos comendo juntos. Ai... Ai, eu não sei. Porque Gabi... Você sabe quem sabe? E agora... Onde está ficando, por favor? Ai, 1 hotel eaber não é isso. Um, J.P. Agora... Um, bom número de câmbio. Se me mandei... Doce de 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 doce. Ok. Ok? Passamos na tarde? Ok. Uh... O que é o ovo, brother? O que é? Está vendo? Ei, eu te avisar. Cowam ela para pagar? Ok? Como você sabe? Vamos ver se você usa o tríqueiro, você usa a mesma coisa, isso é mais fácil. Boa noite, você vai comer com ele. Boa noite, você vai comer com ele? A mim está assim, a mim está bem assim. Você vai comer com ele? Ok. A mim está bem assim. Muito obrigado. A seguinte mulher que você passa, a mim está bem... Agora, dá-nos assim, por favor. Jeffro, Jeffro, bom dia, bom dia. Eh, eu quero contar algo, não? Segura? Visame um número de 1 de 10. 1 de 10. 8? Eh... Ok. Obrigado. Eita, o que é passado? De como ela é muito bem? É Kiko. Ela perde. Ela avisa 8. Pero... Ei! Ei, homem que... Ei, a votar pendeu gai. Que... ... 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